As imagens foram gravadas durante o treinamento da equipe que vai trabalhar no grupo de ação e respostas rápidas, o GARRA, o motorresgate do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, preocupado com esse grande aumento do trânsito, tem buscado acelerar a chegada no cenário do incidente. Então foi feito um curso e vai ser implantado, por ordem até do nosso governador do estado, esse serviço de motorresgate. Está sendo criada a equipe GARRA, que uma das atribuições é justamente a chegada mais rápido no cenário para prestar o primeiro atendimento à vítima. São 32 bombeiros que vão trabalhar nessa primeira turma em 10 motos. E além de socorro rápido, eles também vão poder abrir caminho durante situações de emergência. E esse serviço foi lançado durante o anúncio do início da campanha Maio Amarelo. Nós temos que trabalhar no sentido de humanizar o trânsito. Esse é o objetivo, humanizar o trânsito e dar cada vez mais alegria para as pessoas que vão sair de casa, vão para o trabalho, vão fazer uma viagem. O trânsito não pode ser sinal de risco para as pessoas. Por ano, cerca de 44 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito no país. Durante o Maio Amarelo, serão feitas várias ações de fiscalização e conscientização. E de forma permanente, passa a funcionar no Autódromo de Goiânia a Escola de Trânsito. Lá, serão desenvolvidas estratégias para melhorar o trabalho dos funcionários do DETRAN e também a qualidade da avaliação de quem for tirar carteira de motorista. Nós estamos treinando agora nossos examinadores para que eles aperfeiçoem as pessoas ali que têm algum problema, seja na pontuação, quando perdeu, seja aquela pessoa que já tem mais de cinco anos que não renove a carteira, seja aquela pessoa que foi pega alcoolizada ou drogada e que perdeu a CNH e que precisa fazer reciclagem. Obrigado. Obrigado.